Música Filhos! Test Ride Z900 Quem curte uma saúde, um coração valente entre as pernas, vai achar nessa moto aqui Vamos falar do seguinte, aqui 948 a cilindrada dela, porém Z900 Te entrega aí 125 cavalos a 9500 RPM e o torque 10.1 a 7700 RPM Então a pancada aqui é sensacional Música Música 17 litrinhos Ela recomenda uma cozinha de alta octanagem, né? Embreagem deslizante assistida e a embreagem é o seguinte, não é 6 molas, são 3 molas Isso também vem da minha 36, se você pegar a minha 36 nova também, são 3 molas, a minha são 6 e ela trabalha em forma espiral também, então é muito mais difícil travar a roda Música Sensacional a embreagem dessa moto aqui e o deslizante dela Quem é baixinho vai se divertir muito e vai sentir muita segurança nessa moto Por quê? Porque ela tem 795 milímetros de altura do solo, 130 aqui a distância, então é uma moto baixa, eu mesmo Viu? Para quem tem medo e tem que ter os dois pés, depois que você começa a andar de moto você não repara mais, meio pé já é o suficiente Mas para quem tem medo, sente segurança, você fica com os dois pés no chão Aí eu tenho um 75, ela veste muito bem e a posição também é agressiva Você fica aqui ó, no ataque total O banco, ele é mole, macio, mas ele não é tão confortável não O quadro, treliça em aço, você já viu no H2, comentei na ninjinha Então esse conceito está sendo muito usado porque esse quadro aqui é muito rígido, muito firme E permite mudanças de trajetória rápido e a moto está no chão Balança em alumínio e o grande sacado aqui, falando do amortecedor, é que ele vem acima da balança Então trabalhou muito bem também o centro de massa dessa moto aqui Então ela parece ser leve, ela tem 210 kg completa, cheia com todos os fluidos, só que parece menos Suspensão dianteira invertida, 41 mm de diâmetro, onde você trabalha a pré-carga e trabalha o retorno de um lado Disco duplo, 300 mm, 4 pistões, ABS, e o ABS dessa moto eu gostei também porque ele tarda para entrar Então te permite uma pilotagem mais agressiva A roda de liga leve com 5 pontos, o que dá uma boa estabilização também na dianteira O pneu Doom Lopes Sport Max, o D214S F Amortecedor traseiro, ajuste de pré-carga e retorno Presta atenção no link aqui, como ele é trabalhado em cima da balança E você está acostumado a ver tradicionalmente, ele é assim, e não assim O entre-eixo, 1,450, tá? Na traseira, disco de 250 mm, ABS Então se você trocar o pneu aqui, a moto vai mudar completamente Ela já é excelente, vai ficar melhor Outro detalhe legal dessa moto, regulagem dos manetes Então você consegue deixar aqui de uma forma confortável para o alcance do seu dedo Tá dos dois lados, tanto o do freio quanto o da embreagem Porém, o que falta aqui? Falta um Aerokeep Uma moto desse porte, com essa capacidade de frenagem Tinha que ter um flexível aqui que não fosse de borracha O ABS, na minha opinião, deveria ter uma opção de desligar Para ficar ainda mais legal a brincadeira Outro ponto, que aí também é muito pessoal Controle de tração, não tem Só que é o seguinte, ela é pancada, mas é muito linear Claro que lá, inclinadão, se é demão, é 10 kg de torque Então assim, muitos vão achar que deveria ter um controle de tração Na minha opinião, eu achei tesão assim Porque aí você sente realmente a essência do motor, tá? Mas, para os iniciantes, poderia ter O painel dela é completo Então aqui, temperatura, combustível, velocidade, marchas Contagiro E o contagiro é legal pelo seguinte Você tem três formas de programar ele Como ele vai ficar no painel Então ele fica assim Essa é a primeira forma O que você vê piscando aqui É que eu configurei o shift light a 8 mil giros Ele vai piscar dessa forma Aí você tem assim E você tem ele assim Eu trabalhei de duas formas aí no vídeo E você vai conseguir enxergar legal isso Aí desse lado aqui você programa o shift light Eu não vou programar porque eu deixei já no esquema luxo total Bom, aí aqui Você tem o odômetro total Trip A Trip B Aí você escolhe como você prefere Aqui o range Quando não estiver funcionando na moto Vai te falar quantos quilômetros ainda faz com esse tanque aqui Com quantos litros estiver aqui dentro Aí você tem horário Quilômetro por litro instantâneo E o quilômetro por litro total De todo o rolê que eu fiz Ela fez 14.7 Andando na rua Estrada Enfim De todas as formas que eu gravei aí no vídeo Lanterna traseira LED O dianteiro tradicional Se você pode pensar que essa moto perdeu 20 quilos em relação às 800 Você já percebe a evolução e atualização Do conjunto aqui, tá? Quem procura uma moto Street Fighter Com saúde Com potência Com força Vai achar aqui Beleza, filhos? É isso Espero que vocês tenham gostado E aguardo o próximo Test Ride Curta bastante esse vídeo Ajuda Porque o irmão quer trazer muito mais Que isso você tem que fazer Tchau, tchau. Tchau, tchau.